Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo de Pizza Place, episódio 4 da nossa série Então, eu acabei de gravar o episódio 3 e já tô gravando o episódio 4, então bora lá Gente, vocês não sabem o que eu comprei, acho que eu falei pra vocês Mas, ó, tem a árvore de Natal e... Tcharam! Sim, gente, eu comprei minha máquina com a maior dificuldade Não dificuldade, mas até que foi fácil de conseguir o dinheiro rápido, gente Sério, foi fácil, um pouco fácil, não foi difícil, não Mas foi um pouco fácil, um pouco, só um pouquinho Aqui, bora receber o nosso dinheiro Então, bora pegar um... Um refri... Oxi! Que fez? Nossa, que legal, dá pra fechar Não sabia Tá bugado! Hum... Tá recente Tô muito bugada Nasci? Ah, não! Eu nasci aqui em casa Aqui na pizzaria Ai, que fofo essa menininha que acabou de sair Eu queria comprar alguma coisa A cama Ai, gente, não é muito... Ah, não, eu já tenho uma, né? Ai, meu Deus Eu queria comprar esse sofá Eu já tenho uma Caraca Caraca Já sei o que eu vou comprar Quero muito comprar a cozinha, gente Comprar Ai Ai, minha gente Não, eu vou comprar, sabe o que? Eu vou comprar A minha TV A minha TV Comprei E eu vou Comprar É, pegar uma bancadinha, gente Uma bancadinha Deixa eu ver qual a bancada Queria muita bancadinha Acho que eu vou comprar essa aqui Pronto E vou lá em casa Agora 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 Mesmo Para a gente Poder coisar Né? Deixa eu só coisar essa pizza Sorry Pronto Foi Agora Bora lá em casa Ai, não tem nenhum carro Então quando eu chegar lá Eu volto Cheguei aqui em casa, gente Eu morri Demorou um pouco Para eu coisar Porque eu peguei a tinta E buguei Pois é, minha gente Peguei um refri Bora ver se está bugado ainda Tô bugada Pra caramba Tudo bem Depois eu tento pegar Mas agora Minha gente Vou pegar Eu vou colocar uma Aqui Ai Esqueci Aqui Ah, ficou bonito Vou colocar aqui Nesse cantinho Minha bancadinha Minha TVzinha Tá flutuando ela Assim, minha gente Já fiquei com medo Aqui Cadê ela? Ah Ela não tá indo Nossa O negócio tá longe Ah, o sofá Tá longe Ai, meu Deus Gente Bora lá Não É melhor aqui mesmo Que eu vou colocar o teu sofá Aqui Agora vai ver se tá bugado Ainda Paciência Paciência Viu Paciência Paciência Ô paciência Minha gente Caramba O pizza place Tá bugado Ou eu que tá bugado Não sei Mas só sei Que eu estou estressada Por causa desse negócio Então depois eu pinto Porque Ai, meu Deus Que estressante isso Viu, minha gente? Que estressante O que? Que? Motandeu 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 Depois eu quero comprar outra coisa A cozinha agora não Nossa Que legal Isso Mas eu não quero Depois eu quero Comprar Um Notebook Esse aqui É É Esse aqui Depois eu vou comprar Uma tataruca Pra mim Gente Ah Sai com esse Extintor pra lá Menino Please Aqui Motandeu Também Estão fazendo um negócio Só 90 Tá bom Tá bom Nossa Ou seja Enquanto isso Ninguém vem Eu vou vendo Algumas Coisinhas Ai, gente Eu quero comprar Esse bichinho aqui O boneco de neve Não Eu quero comprar O peru É Eu vou comprar Ele Não Eu vou comprar O boneco de neve Gente Aqui Pepperoni Nossa Tá mais largo Eu acho que Não Sorry Sorry Aqui Cheese Pizza Estão fazendo As pizza Minha gente Ninguém Assim Assim Eu vou lá Pro Coisa Pro Não Pra ele Baixar Porque pra você Ficar Muito Alto Ai Meu Deus Meu Deus Para com Essa pizza Stop Você acha que Essa pizzaria É brincadeira? Não é não Quem tá fazendo isso? Com certeza Essa Ferne Da Kate Girl Eu acho que é essa Ou é a Daniela Mine Girls Vou dar uma Oi Pra Daniela Oi Daniel Daniela Daniela Quero ser amiga dela É difícil Encontrar uma Uma menina Que fala português Aqui No Pizza Place A menina Tá sem rosto Gente O negócio Tá bugado Pra mim Cadê o Roicinho Dela Quer ir Na minha Casa Sim Ah Ela tem O macacão Da Julia Mine Girl Você Conhece Julia Mine Girl Eu coloquei Ju Mine Girl Gente Cadê ela Daniela Daniela Você Conhece Julia Mine Girl Não tá aparecendo Julia Mine Girl Pensei que era ela agora Gente Vou conversar com ela E Depois Outro vídeo Eu faço mais Eita No próximo episódio É Eita Nem sei o que eu tô falando Minha gente Desculpa Mas bora terminar o vídeo Agora Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Se inscreva aqui no canal E Tchau Tchau